Debian é uma distribuição que foi iniciada em 1993 pelo alemão Ian Murdoch, depois das frustrantes experiências que teve com algumas distribuições comerciais, que mais estavam focadas em fatorar do que oferecer um bom produto. Uma delas é a SLS, que mencionei no vídeo do Slackware. Foi aí que ele começou a trabalhar no desenvolvimento de uma distribuição que seria livre seguindo o espírito do GNU e do Linux, que seria tanto boa para usuários de desktop quanto para profissionais em ambientes comerciais. A ideia era desenvolver uma distribuição que acessasse um repositório online para instalar os programas pré-compilados. Os programas contidos nesse repositório FTP passam por intensas e exaustivas verificações na busca de bugs para que sejam eliminados. Depois são revisados e após passar pelo crivo dos administradores que são empacotados e liberados para a pós-instalação. E assim o ciclo se repete constantemente até encontrar o próximo bug, liberar a próxima atualização daquele pacote e assim segue. Pois é, trabalho exaustivo para a comunidade garantir pacotes estáveis. Tem até um robô fazendo essa varredura. Bom, mas dessa forma eles garantem uma ótima solução atendendo a todos os ambientes. Essa visão chamou a atenção da fundação do software livre que passou a patrociná-la. O nome da distribuição foi uma mistura das três primeiras letras do nome da sua então namorada, Deborah Lynn, que aliás foi sua esposa até 2007, e as três letras do seu próprio nome, Ian. Aí surgiu Tebian. A sua primeira versão, a 0.01, foi lançada em setembro de 1993, mas só internamente para a equipe de desenvolvimento. Já a sua primeira versão estável e pública foi a versão 1.1, que foi lançada em 1996. A demora do lançamento se deu devido à filosofia da distribuição, em que o Debian só fica pronto quando estiver pronto, e Ian delegou o projeto a Bruce Perrins em 1995, e em 1996 saiu para terminar seu bacharelado na Universidade de Purdue, em Indiana. Um dos empregos que Ian teve foi ser o chefe responsável pelo desenvolvimento do Open Solaris, na Sun Microsystems, empresa com a qual ainda trabalha até hoje. Foi na primeira versão estável que Bruce cuidou para que a distribuição recebesse codinome a cada lançamento. Assim ele utilizou os nomes dos bonecos do desenho Toy Story. A primeira versão, a versão 1.1, recebeu o nome de Buzz. Aliás, se reparar, foi daí que retiraram o símbolo da distribuição, o chamado Swill. A 1.2, recebeu o nome de Hex. A 1.3, Bow. A 2.0, Ham. A 2.1, Slink. A 2.2, Potato. A 3.0, Woody. A 3.1, Sarge. A 4.0, Etch. A 5.0, Lane. Que após o lançamento dessa versão, a equipe Debian anunciou que iria reduzir o tempo de congelamento da próxima versão. A 6.0, Squeeze. Que foi a primeira a ser lançada com o tempo de congelamento reduzido com o apoio da equipe da Canonical. E a 7.0, Weezy, que é a atual. A próxima versão já está prevista para se chamar Jessie. Esses são os nomes das versões estáveis, porque o Debian trabalha com ciclos de desenvolvimento. A primeira é a versão Unstable, que digamos que é uma versão Alpha para a próxima versão estável. Nesse ciclo, todas as últimas versões de programa estão presentes nela, assim como no Fedora e no Linux from Scratch. Por exemplo, a última versão do Kern, que é a 3.17 ou 3.17.3, vai estar lá. Esse ciclo é representado pelo Cid, o moleque aloprado que explode tudo. Eles escolheram o garoto também pelo seu nome, que significa Still in Development, ou melhor, ainda em desenvolvimento. Melhor nome não tinha, né? O segundo ciclo é o Testing. Digamos que é um estágio beta de distribuição. É nesse processo que a versão recebe seu codinome. Após isso, quando a versão Testing já está em um ponto bem estável, ela entra em um estágio chamado de congelamento. Nesse ponto, ela já entra em um ciclo chamado propriamente de Stable, onde tudo foi bem testado, somente passando por correções finais de bug e disponibilizado para download. Então, basicamente, existem quatro Debian, o Experimental, o Unstable, o Testing e o Stable. Diferente do Slackware, onde o líder responsável é o Patrick Volkerdin, o projeto Debian recebe um líder que é eleito pelos próprios desenvolvedores. No total, já teve 13 presidentes, contando com o Ian, mesmo que ele não foi eleito, né? Ele foi o fundador do projeto. Debian é uma distribuição multi-carnel, ou seja, além da versão Linux, existe também a versão Herd, exato, a versão Debian com o micro-carnel do projeto GNU, e a versão Debian GNU com a FreeBSD. Quando eu conheci o Debian, ele já era multi-carnel, só que ao invés de FreeBSD, era NetBSD. Depois, eles descontinuaram o GNU NetBSD e adotaram o FreeBSD. Enfim, esses logo são outros Debian, não Linux, beleza? Isso se dá porque o Debian é um modelo de projeto tão interessante e tão bem sucedido, que outros sistemas acabam incorporando ou adotando características suas. Além dos já citados Herd, o K3BSD e o descontinuado NetBSD, há também o Dyson, por exemplo, que é uma versão de Debian SunOS, ou Debian GNU-K OpenSolaris. Dá pra ver nessa imagem que no final dela é dado o comando UNAME-A, seguido do comando DATE, e aparece o nome do sistema SunOS. E no início da imagem é dado o comando DPKG-S para instalar o Mono. O Dylos também, que é uma versão de SunOS, mas que utiliza o gerenciador de pacotes do Debian, ou DPKG mais o APT, da mesma forma que o Conectivo fazia e o PC Linux OS faz hoje, por que adotar o APT. Aliás, existe até mesmo o APT RPM para utilizar o APT em distros baseados em Red Hat. Ou seja, utiliza-se o APT GET para instalar ou atualizar os pacotes .urpm. Então, de cara, não podemos afirmar que o Debian que alguém está utilizando em Linux, ou que alguém está utilizando o Debian, simplesmente por estar dando o APT GET install no terminal. Além dessas, o Gentoo adotou parte do contrato social do Debian para que fosse feito o seu. Não é à toa que o Debian é chamado de Sistema Operacional Universal. Além de Multikernel, o Debian é uma distribuição multi-arquitetura. Está disponível para x86 de 32 e 64 bits, ARMEL, ARM HF e A64, MIPS, MIPSEL, PowerPC, SPARK, S390 e S390X. Vale lembrar que somente para Linux. As versões FreeBSD e Herd estão disponíveis somente para x86. Para baixar o Debian, existem as opções CD e DVD de instalação, imagem mínima chamada de Netinstall, que no máximo é de 130 MB e o resto ela puxa da internet para instalar na sua própria máquina. Fica personalizado e tudo rodando direitinho. Bom, funciona mais ou menos da mesma forma que o Gentoo e o Arch, só que com interface gráfica. E tem também as opções BitTorrent e a DIGDOL, que seria a sigla de DIGSOL Download, que pretende ser o download padrão da distribuição. No momento da instalação, tem-se as opções em modo texto e modo gráfico. É durante a instalação que se escolhe para qual fim o sistema será utilizado, seja um PC, um notebook, um servidor de impressão, de web, de banco de dados SQL e a lista é grande. O Debian é uma distribuição voltada à estabilidade e segurança, baseado em um layout System 5. Pode-se, por exemplo, parar os processos de diamonds dentro de barra tc, barra init.d ou pode-se utilizar o invo qrc.d para fazer o mesmo serviço. Na opção Desktop, a interface padrão é o Gnome. Apesar de poder instalar outras, né, isso aí não é nenhum problema. Como mencionado sobre o dpkg, sigla de Debian Pact, é o programa de instalação dos pacotes .deb. Seu gerenciador de pacotes é o apt, onde se tem o apt-get, apt-catch e um monte. O apt recebeu uma versão avançada, chamada aptitude, onde é possível fazer as mesmas coisas, porém bem mais detalhadas. Utilizando somente o comando aptitude, sem opções, ele lhe oferece a interface de texto. Esse é o máximo de amigável que eu consigo usar. É uma interface texto, mas com mais coisas, né, bem mais detalhada. Mas para quem gosta de interface gráfica, tem-se também o Synaptic, que o Debian adotou do Conectiva, e o Gdeb, que é uma interface gráfica para o uso do dpkg feito em GTK. As distribuições mais famosas baseadas no Debian são o Ubuntu, que dele é derivado do Linux Mint, apesar de ter uma versão Debian do Linux Mint. O Nobix, que dele fazia-se o Kurumin, saudade do Kurumin. O Raspian, que é uma versão para Raspberry Pi. O Kali Linux, que é uma distribuição de renome no mundo de Pentest. Iniciou-se no Slackware com o nome de Backtrack e depois passou o seu desenvolvimento para Ubuntu. O Dama Small Linux, que é uma distribuição pequena que usa RPM para instalar pacotes.debian. E a lista é enorme pela família do Debian. E o pau tá quebrando. No 21º aniversário da distribuição, já definiram o nome dos próximos lançamentos, que no Debian 9 vai ser Stretch e no Debian 10 Buster. A distra adotou o System D, e System D está dando o que falar nas comunidades. Meio mundo dos caras importantes da distra pularam fora do barco. A equipe decidiu abandonar, ou ao menos por enquanto, o desenvolvimento do K3 BSD. E surgiu na Itália um fork do Debian chamado Devon, para quem gosta do padrão System 5. Ele envia uma mensagem aos puristas, defensores do System 5, ou que pelo menos não gostam do System D, para não entrar em pânico e continuarem fazendo o fork do Debian. Na minha opinião, eu acho desnecessário a existência de um fork só por causa disso, né? Mas tá bom. E é isso aí galera, eu espero que tenham gostado e ter difundido mais conhecimento. Se gostaram, largam o joinha para poder dar um incentivo para o canal aí, compartilhar com os amigos e não esqueça de se inscrever caso não seja, beleza? Falou!